Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nesta quinta-feira, exatamente, estamos aqui no servidor, sim mano, no novo servidor que a gente vai fazer o nosso novo roleplay Não vou falar o que eu vou fazer ainda, mas eu vou mostrar algumas coisas que já tem no servidor E a primeira coisa que a gente vai fazer é um roubo, mano, nós vamos roubar uma lojinha ali que voltou a roubar lojinha Então no início do vídeo já deixa o like, já se inscreve no canal, ativa o sininho, tá ligado, velho? Escreve aí, mano, arrasta o dedo pra cima, seu dedo gordo, cansado, só você arrastar o dedinho assim, ó, pá, e depois apertar o like aí, tá ligado? E se inscreve, mano, se inscreve, ah, eu não tenho conta, cria, porra, que aí sempre você vai receber os vídeos, tá ligado, os caras falando ali, mano Então vambora, eu vou mostrar um monte de coisa hoje do servidor, não tudo, pra não perder graça, tá ligado? Então vambora, mano, e aí o que eu vou fazer o nosso servidor, que o nome agora é ABCD Rio Samp Vocês vão entender que aqui é o servidor São Paulo, barra Rio, de Janeiro, barra Colômbia, Farc e os caras, tios, ó Daqui a pouco vocês vão ver, vambora, hein, vambora aqui, e aí, e aí, e aí Ah, que negócio de máscara, mano, esse cara nem vai ver minha cara, tá ligado? A gente já tá naquele carro ali, eu vou meter o pé, velho Pô, você vai dar fuga com isso aqui mesmo, mano? Ah, isso aí dá pra... Ah, isso aqui é brabo, pô Caralho, aí vai ser doido, hein, mano Isso é movida água, isso aí, velho? CGzinha aí Não, pô, aqui é movida a gasolina Tá, pô, aí sim Ó, o plano é o seguinte, mano Se liga, se liga, tem uma lojinha ali na frente ali, tá ligado? Não vai virar na direita ali A parada é o quê? Eu vou lá, eu já tô com os caras parados C4, a bolsa, que tem que precisar botar o dinheiro A gente vai roubar, mano, se a gente dá o cover, tá ligado? E aí a gente vai ter que meter o pé, mano Tem que meter o pé, que vai vir coxa, você sabe, né? Demorou, demorou Se necessário, é bala nele, tá ligado? Demorou, não é isso A gente pega e dá fuga pra direção da praia, tá ligado? A gente pega e dá fuga pra direção da praia Beleza, beleza Demorou, vambora, vambora A modinha tenta pegar os bequinhos, as vielas, tá ligado? Exatamente, exatamente Tem que ser isso aí, velho Porque na reta isso aí já era, mano No pia, demorou Tá na frequência do rádio, já tá no rádio, certinho? É isso, é isso Vai aí, certinho Qual é a frequência aí? É 201 201, irmão Vambora Tá trancado? A frec aí é 201 Vambora? Demorou Não, 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 é isso Vambora, vambora, vambora Vai encontrar no pia, viu, irmão? Esquece não Bora, vambora, a gente É isso, pô Vê se não tem polícia aí atrás, não Lógico, cara Que não é o RP ainda Mas a gente vai fazer só no início Só pra vocês verem aqui Olha só como é que tá bonito o jogo, velho Não sei se tá pra vocês Mas eu fiz algumas modificações pra nova série, velho Tá muito bonito pra mim aqui Eu não sei pra vocês Vambora, vambora, vambora Vambora Não mostra a arma, não Mostra a arma, não Calma, calma Vamos fingir que a gente vai comprar alguma coisa aqui dentro Aqui na loja Tá, tá, tá Opa, fala aí, Jarbas Aê, tranquilo Comprar umas energéticas aqui é bom, hein Tomei tipo seis não, hein Comprar aí, compra aí Vou comprar um aqui Vou dar pra vocês aqui uns energéticos Calma aí Aê Deixa eu passar um energético aqui pra vocês aqui, ó Usa, tá ligado? Na hora que for pra Pode crer Fazer aquela corrida matinal, entendeu? Ele tá lá no fundo, ele tá lá no fundo Calma, calma É isso, é isso Aê, ó Toma aqui Toma aqui, ó Ok, Redbuses? Iih, caralho Eu tive que usar um aqui rapidinho, mano Toma aqui outra aqui, ó Não dá nada não, pô É isso mesmo Ih, rapaz O cara aqui ficou paralisado Gostou da parada aqui, hein, mano Ele tá olhando Ele tá olhando Ah, ele vai ficar tipo de olheiro, tá ligado? Tá ligado? Vai comprar com a revista Pô, aquela ali da Dilma ali E o Silvio Santos, véi É essa mesmo Caralho, Ronaldinho, véi Caralho Ronaldinho tá em dia, caralho É isso aí, mano Aí, a parada é o seguinte Fala o seguinte O outro vai ficar lá fora vigiando, entendeu? Vai ficar lá fora vigiando Vamos pegar a arma aqui já Vou equipar as paradas aqui, a bolsa, hein Vambora, guys Vambora, 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 mano Eu já tô com os itens necessários Você precisa de uma bolsa, né? Precisa levar o dinheiro e uma C4 Parece a do CS Fica aí de prontidão já Vou pegar a arma na mão Vai, vai, vai Fica olhando, fica olhando aí Você que tá aí fora também Tô olhando, tô olhando Cadê, cadê, cadê? Vou dar um barra aqui, ó Pronto, pronto, pronto Vamos botar aqui a C4 aqui no cantinho, tio Já era, já era Já botei ali, mano Ué, me dá minha arma aqui, caralho Tá aí Ó, tá pitando, tá pitando, ó Tá pitando, tio Eu vou sair de perto, mano Como sou palhaço Cuidado, cuidado Desafasta um pouquinho Beleza, beleza Acho que aqui já tá de boa Faz de boa Meu amigo Acho que vai dar bom aqui, hein, guys Calma Você não precisa de dinheiro pra catar o dinheiro lá ou você consegue? Acho que eu consigo pegar Não vai explodir, vai explodir Ai, porra Eita, porra Fui, 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 tio Vai, vai, vai Fui, 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 fui Ai, vai, vai Vou pegar o dinheiro, vou pegar o dinheiro Vou botar tudo aqui dentro, ó Polícia precisa da bolsa, ó Você vai pegando o dinheiro e vai botando, ó Mano, a polícia vai chegar Cuidado, cuidado, hein, mano Contenção aí, contenção aí Se a polícia estiver vindo, mano Mete bala neles, filho Polícia vier aí Você já começa a enguiçar aí Exatamente É muito dinheiro pra pegar aqui, mano Muito dinheiro Ai, caralho Ai, caralho Meu amigo, não vai acabar não, mano Muita grana Cadê? Vai acabar não? Rapaz, é muito dinheiro aqui, velho Vai demorar um tempinho, mano Caralho, mano Não para de roubar, tio Nossa, vocês estão vendo? Tem bastante coisa no meu inventário Que eu até esqueci, ó Daqui a pouco eu mostro essas coisas tudo, ó Todas as armas que tem Quer dizer, eu nem peguei todas ainda Que tem arma de outros lugares ainda Vocês vão ver, mano Tem coisa pra caralho Ih, tem até coisa aqui, tio Ó Dinheiro já tá aumentando, ó 39 mil e porrada Calma, calma, velho Vambora, vambora Vou pegar tudo aqui, calma Porra, é muito dinheiro, mano Não tô entendendo que tanto Então, fomenta o pé, irmão Não, calma, oxe A gente veio pra roubar Vai roubar tudo, velho Vai roubar, mas marca aí Ó o prejuízo que o cara tem aqui Já destruiu tudo É isso, pô Funcionário falou certinho 100 mil? Já peguei mais de 100 mil aqui Mais ou menos, filho Boa, boa Mais de 100 contas aqui já Vocês estão reparando Que a arma é um 38, mano? É um 38, tio A gente tá de 38 aqui, mano É, mano A arma inicial de todo mundo Que for correr Aí, aí Peguei, peguei, peguei Vambora, vambora Cadê o cara? Cadê o cara? Bora, bora, bora Meu Deus do céu, mano Já era, tio Não tem jeito A polícia, a polícia tá vindo A polícia tá vindo Vou ficar atrás A polícia tá vindo, mano A polícia tá vindo, tio Ah, me garoto, caralho Você acha que eu vou perder Fugou pra polícia, mano? É isso, qualquer coisa Eu lavo o aço Não esquece, não Meu Deus do céu, mano Cadê a polícia, tio? Tá atrás de nós aí Cadê? Aí, olha lá Tá atrás de nós Ih, caralho É isso, é isso Esquece, não Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Mãe, conta com nós no pia Tá vindo, tá vindo Tá olhando pra trás aí, tio Fica com vocês Dá umas balas É isso, pô Vai, vai, vai Vamos ver, vamos ver Meu amigo do céu Você tá conseguindo, pô Você tá conseguindo Só tenta pegar umas paralelas aí Pra eles poderem perder de vista Exato, exato Que eles ganham a velocidade Aí, aí, isso aí, ó É isso, porra É isso, porra É isso, viu, viu, viu Puta que pariu, viu, velho Catambeco, catambeco É a hora de ser Isso, é a hora de ser catambeco Parece que ele ia muito rápido, mano Olha ali, ó Ih, meu Deus Isso, vira à direita Aí, ó Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Do céu, mano Bora, irmão Bora, irmão Gosta de um, gosta de um Dá não, dá não Não dá não Vambora, vambora Ih, aqui não tem saída não, eu acho, hein É, tem, tem, tem Tem, tem Aí, aí, spray tem Caralho, doido Caralho, é só na bota, hein Eu vou dar um tiro nesse Easy Trouxa do caralho, velho Cara, isso é na bota, irmão Isso aí, isso aí Chama esse pro jogo Chama esse pro jogo, hein Eu também Isso, leva esse Leva esse Isso aí É isso, é isso É isso, porra Vem comigo, véi É isso É, dando gol de quadradinho, véi Você trouxa É isso aí É isso, porra Boa, boa Vambora, vambora Isso aqui é bom Isso aqui é bom Isso aqui é bom Isso aqui é muito bom, mano Ih, caralho Quase ficou, mano Bicho doido, véi Nossa, mano Corre, irmão, corre, irmão Vai, vai Pega aí, eu, pega Vai, 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 louco Corre, 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 corre O cara vai bater no carro, véi Corre, irmão, corre, irmão Caralho, que susto, véi Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar nada, vai tomar nada, não, filho Não tomar nada, o gozinho tá daquele jeito É isso, é isso Meu irmão, não sei o que aconteceu, não Você saiu do carro, porra De cinto, porra Mano, eu acho que todo mundo vai errado De cinto, esse carro é aqui, não tem cinto não, irmão É isso, ó Quase, quase Você tá ligado numa ali na frente ali, que você faz o retorninho, filho? Sei, sei, sei É ela, é ela, é ela Vai cair nela, hein, vai cair nela É nela, é nela Vai ter que ser, filho Chama ele, chama ele Deixa eu ver, deixa eu ver Opa, já chamou, já chamou, já chamou Agora vai isso, isso, é isso, é isso Aí, porra, é isso, caralho É isso, porra Ih, ele passa também, porra Ele passa, caralho Ela passou, porra Meu amigo Vai cair, vai cair, vai cair, não tô mais, irmão Eu não vou ter que lutar, vai pro PIN Porra, é o exército, mano O exército vai ficar aqui, porra Puto com nós, hein, mano Então, é isso que eu tô te falando Tem que levar pro PIN É isso, é isso É isso, em guia-se, cara Em guia-se Vai lá pra coisa, a gente para e bate-bola Posso dar tiro não, tá ligado Senão já era, hein, mano Caralho, tô ligado Por isso que eu não quero que você mostre a arma Senão eles vão meter bala É, senão eles metem bala em nós Caralho, velho Eu não era nem pra fazer isso Eu quero mostrar o servidor, seu trouxa Nossa senhora Minha mãe, agora já era Agora já era Puta que pariu, velho Matei um, matei um, matei um Eu caí, eu caí Eu matei um, matei um, matei um Ai, ai, ai Meu Deus, mano Ah, já era Pô, o cara tá de parafalto De 38, mano Puta que pariu, velho Já tinha dado ruim aí, guys Ó, uma das coisas é que vai poder usar fuzil na rua, tio Vai poder usar fuzil na rua Caralho, que isso, velho Nossa, o cara dando um tiro Ai, tá sem arma Nossa, deu algum problema Agora tem arma Vai, vai Matou Safe, safe, mano Ih, caralho, tô vivo Ih, eu tô vivo, mano Tô vivo, tô vivo Tô vivo é o caralho Eu dei o comando aqui Boa, 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 boa Caralho, velho Conseguimos, conseguimos aqui, mano Eu vim fingindo de morto ali E os caras acreditou, velho Boa Nossa, matei um, mano Ó, cara, eu vou dar um corte aqui E já vou mostrar algumas outras coisas pra vocês, tá ligado? Isso aí é uma das coisas de novo que tem aí, mano Pra poder usar fuzil na rua, mano Então, cuidado, tio Vou dar um corte e já volto aqui com vocês, mano Calma aí, mano Voltando aqui, ó Uma das coisas também novas que tem aqui durante a cidade É essas placas aqui, ó Bem-vindo ao Rio de Janeiro Ou seja Você passar daqui Você já vai estar na cidade do Rio de Janeiro, mano Você tá vendo lá em cima O Cristo Redentor Lá em cima, lá, ó Olha lá Lá no topo Daqui a pouco eu dou um noclip e vou lá em vocês Que eu tô só mostrando, tá ligado? Vou ver aqui, ó Aí passando aqui, ó Aí você vai ver que atrás Quando você estiver saindo do Rio Vai estar ali, ó Bem-vindo a São Paulo Porque lá é São Paulo, tá ligado? Eu vou mostrar algumas coisas em São Paulo ainda Depois a gente vai pro Rio, tá ligado? Vou mostrar algumas coisinhas que tem em São Paulo A gente faz essa quebrada Acho que eu mostro... Ah, eu mostro o Cristo quando a gente for lá no Rio, tá ligado? Quando o Rio eu mostro o Cristo Redentor Vamos ali agora na cidade Eu vou mostrar algumas lojinhas que tem Negócio de cabeleireiro Diferenciado que tem, mano Que eu vou mostrar pra vocês Calma aí Aí, ó Uma coisa que tem aqui agora também As plaquinhas Não sei se eu mostrei lá da outra loja Acho que eu mostrei ela Dá pra ver de longe mais ou menos, né? Pague menos, leve mais É... Pague mais, leve menos, tá ligado? Aqui, ó A loja Bela Mamadinha Super oferta Quer andar na moda Pensando em dar um presente Vista Mamadinha De Mamadinha Ah, aqui, ó Que eu li errado, tá ligado? Quer andar na moda Vista Mamadinha Pensando em dar um presente Deu a Mamadinha Aí, viu? Se você quiser dar um presente Só dá uma Mamadinha, pô Aqui é a loja Mamadinha, ó Aí você entra aí, mano E a loja normal, tá ligado? A loja De roupa, porra Você é burro É a loja de roupa Aqui você bota tudo Loja de roupa, os caralho Lógico que esse aqui não é o meu personagem Acho que eu vou utilizar E daqui a pouco eu vou usar Essas armas aqui, ó Olha o tanto de arma que tem aqui, tio Você vai ver como é que usa aqui As paradas E ali, ó É, é Tem que mostrar a última coisa também Cabe... Ah, você tá vendo lá no fundo lá As fotos lá? Olha lá Aquele trouxa do Easy Button, mano Olha lá Fica um telão mostrando as fotos lá, ó Aquela foto é minha, porra Do meu Instagram lá, ó Fica descendo Olha lá, subiu Agora volta outra, mano Olha lá Trouxa do caralho Cadê? Vamos no cabeleireiro Mostrar um negócio pra vocês top também, mano Aí você pega e chega no cabeleireiro, tá ligado, mano? Aí tu vai olhar pra placa Olha lá Barbearia Brindado, velho Corta na frente e pica atrás, tiozão Aí, ó Vai falar Caralho, velho Barbearia top essa daqui, hein, mano? Se liga Aí você entra aí e mexe no seu cabelo Seu trouxa do cara É isso, mano Só queria só mostrar aquilo ali, tá ligado? Agora vamos ali na concessionária Rapidinho Aqui eu vou mostrar uma parada diferente Aí tu chega na concessionária O que que tem aqui? Cabritão veículos nacionais e importados, mano Então aqui no cabritão veículos importados nacionais Você vai entrar aqui na lojinha, tá ligado? Vai comprar teu carro Cadê? Vai vir aqui comprar teu carrinho Chega aqui, ó Pan Acessar a concessionária Aqui você pode consultar Ou pode ver os seus veículos, tá ligado? Vamos aqui em consultar Pra consultar você não vai comprar Só vai testar o carro, tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó Não, acho que comprar também você consegue Cadê? Vamos supor Ah, eu quero testar um carro Vamos aqui em motos, né? Vem a moça no carro? Vamos testar uma moto Ah, eu quero comprar de início o quê? Vamos aqui na KTM aqui, ó Clicar Agora eu vou apertar F5 pra quê? Pra eu fazer um teste, ó A gente vai testar ele, tá ligado? Pronto, ó Aí você é levado pro local pra testar Por um tempinho, ó Aí você testa a moto Se você quiser comprar ou não Cara, essa motinha aqui é massa, hein, mano Ó Tá, porra Motinha rosa, mano Topzinha, mano Aí você testa Ah, tá bom Quero essa moto Sai da moto Tu magicamente volta, tá ligado? E você vai ali e compra É a parada do carro, mano Que você quer, mano Aí simples É simples, irmão Pô, você não é trouxa não, né, mano? Agora O que que eu vou mostrar aqui? Deixa eu ver aqui Se eu lembrar mais alguma coisinha Que tem aqui em São Paulo Diferente Ah, tem, tem Porra, tava esquecendo, mano Calma aí, chamou essa parada top em São Paulo, velho Eu acho que Eu acho que alguns repararam Na hora que a gente tava fazendo aquela brincadeira ali Das fugas ali, né, mano Mas olha isso daqui, irmão Pra quem vai fazer RP de polícia? Olha o tamanho dessa base aqui, mano Tobias Aguiar da Rota, mano Olha o tamanho disso aqui, mano É top demais, velho Esse batalhãozão aqui deles, hein, mano A Rota é reservada aos heróis, irmão Olha isso aqui, velho Tem um desenho certinho da Rota Aqui você pega o veículozinho da Rota também, tá ligado? Então, mano, se você que gosta de fazer RP de polícia Eu acho que vai gostar dessa parada aqui, mano Vai ficar top, ó Administração Aqui você entra aqui, tá ligado? Aí você administra, tá ligado? Porque é administração Aí tem sal, tem academia, tá ligado? Eu sei que você quer coxinha Você vai poder fazer uma academia aqui, tá ligado? Safezão, mano Mostrar por alto pra vocês, mano Não quero mostrar tudo que tem no servidor Porque, né, a gente vai fazer RP É isso que a gente descobre também Agora, agora a gente vai ir pra Rio de Janeiro, mano Tem mais coisa em São Paulo Lógico que tem muito mais coisa Só que eu não vou mostrar tudo A gente vai pro Rio de Janeiro, demorou? Vamos ver as paradas que tem lá no Rio de Janeiro Ah, uma das coisas aqui que dá pra mostrar pra vocês Olha, eu não sei se eles vão conseguir chegar até lá no topo no RP, tá ligado? Porque eu tô no noclip aqui pra mostrar Mas acho que dá pra chegar aqui em cima sim, velho Ah, dá, pô A gente já fez fuga pra cá de moto Vocês lembram? Eu acho, velho É, foi Porque a gente pulou aqui, ó Dá pra chegar, ó Aqui, ó O Cristo redentou, mano Vou mostrar pra vocês melhor Olha aí, ó Ficou top, hein, mano Caralho Isso aqui dá pra você ver de qualquer lugar da cidade, mano O Cristo redentou, velho De todos os lugares, mano Já tá olhando dali, tio Cara, ficou maneiro esse Cristo aqui, mano De pertinho Top demais, mano Cera louca, mano E pra jogar no servidor É só entrar no Discord dos caras ali Fazer a white list, tá ligado? Discord da BCD, mano Você pesquisa no 5M Vai tá aí na descrição também, tá ligado? Dá só pesquisar lá Que já tem o Discord do servidor Lindo do 5M, mano Vocês são meio burros Fica perguntando toda hora Só olhar o nome do servidor lá Que tem o negócio do Discord Então Rio de Janeiro É o que tem mais favela Tem cinco favelas Em São Paulo tem duas No Rio de Janeiro tem cinco favelas Então ao total Vai ser oito favelas Se eu não me engano Mas falta uma ainda E vai ter cinco tipos de droga, tá ligado? Pra poder fazer as paradas Aí vai ter cinco tipos de droga E aí esses pontos Vai ser Tipo, você vai poder dominar Aqueles pontos ali, tá ligado? Aí aqui É uma das favelas, mano Eu não sei se eu tô entrando Pro lado certo Acho que é por aqui mesmo, velho Entra por aqui Pá É É Acho que Entrei pro lado errado, né? Não é por aqui não Bicho burro do caralho Ó, acho que eu vou fazer isso daqui Mas vocês não fazem isso aqui no RP, né? Com esse carro, né? Porque senão vocês vão Se ferrar Vamos aqui Olha esse carro Mano, não sei nem Acho que esse carrinho Nem passa pra cá, velho Olha a favelinha Essa aqui é uma das cinco Eu vou mostrar só duas Três Vocês vão descobrindo aí Como é que é as paradas, tio Ah, e aquele item Que eu utilizei pra roubar Você lembra que eu tava com a mochila C4 Aquilo lá você vai ter que comprar com alguém, irmão Aí com quem vocês vão se virar Pra quem pode descobrir no RP Tá ligado? Ó, a favelinha aqui Tem mais um bequim Acho que o bequim aqui é sem saída, hein, mano Bequim sem saída Já para o carrinho aqui E já sobe a escadinha aqui, mano Sai, 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 sai Já foge, já foge dos caras, mano Aí, como é que é aqui os bequim E aqui, ó Você pode vir e comprar a casa Mais de 1700 casas Dá pra você comprar, irmão Qualquer casa do jogo Se você chegar na portinha Vai ter aquela parada pra você comprar, mano Qualquer casa, ó E outra coisa Repara aqui Repara, hein, ó Uma dica importante Isso aqui é dica de mestre Você tá vendo ali Que tá ali, ó No meu cabelo ali, ó Tá escrito entrar E tem a opção L Pra trancar e destrancar Eu vou fazer um teste agora Olha só, hein Eu vou comprar essa casa, ó Vou comprar essa casa Cliquei em é Comprar Sim Qual é a classe que eu quero? Acho que é a classe Média, média Classe baixa É baixa, mano É baixa Vou pegar só um Aí a gente desmancha tudo E deixa só a opção 1, ó Só o número 1, ó 1 Sabe? É, quantos quilos do baú? Você pode comprar a quantidade De quilos de baú Vamos supor lá, ó Um quilo é igual a É, duzentos reais, tá ali Dois mil reais E o máximo que você pode Ah, não E o quilo atual é quinhentos Ou seja, você vai comprar Casas sem nada Já vai vir quinhentos quilos Se você quiser colocar mais Tipo aqui Eu vou botar mais dez quilos E aí eu vou pagar Vinte mil reais, tá ligado? Olha lá Eu vou pagar mais vinte mil Caralho Por que eu pagar oitenta, tio? Tô metendo louco Acho que é o modelo da casa Sei lá, mano Vamos lá Vamos aceitar aqui Beleza Parabéns Eu sou o dono da casa Agora eu vou entrar na casa Vou entrar aqui na casa Vai entrar na casa ou não vai, tio? Ah, não consigo entrar na casa Por quê? Porque tá trancada a porta Tá vendo que a porta tá trancada? Ninguém consegue entrar Agora eu aperto o L Destranquei De boa? Agora o que eu vou fazer? Entrou na casa Entrei na casa Entrou na casa Você tranca de novo Tá ligado? Ó, trancou Eu vou falar com você Se você não trancar essa porta Olha só o que vai acontecer, ó Destranquei Saí da casa Ah Esqueci a porta aberta Esqueci a porta aberta Pra... Ah, tranquilo Vai chegar outro meliante Vai chegar na sua portinha aqui, ó Ó, ó Ó E entra na sua casa E rouba teu baú, irmão O cara vai ter acesso A tua roupa Seu baú Vai roubar tudo Seu aqui dentro, ó Eles conseguem roubar tudo Então A dica importante, véi Tranca a casa, mano Se você não trancar essa casa Eles vão roubar sua casa, fi E vai ter muita gente verificando todas as casas Você sabe disso, ó Acessar o baú Todo mundo acessa esse baú, ó Todo mundo tem acesso Se eu não me engano Todo mundo tem acesso a esse baú Eu comprei, ó Mais 10kg, ó Era 500, só era 510 Todo mundo tem acesso a esse baú Então se eu tiver alguma coisa aqui Você trancou a casa Não trancou a casa O cara vem e rouba a sua casa, tio Depois não chora, não Eu tranquei a casa Foi bug Você vai se ferrar Que você vai ficar sem as paradas, tio Vambora, vambora Não seja burro, tá ligado, véi Não seja burro Vambora Aí tá de boa Comprei Aqui a gente continua olhando as casinhas aqui Tranquilamente Aí aqui tem uma quadrinha Essa aqui é uma favelinha que tem, ó A quadrinha da fazer umas coisinhas aqui de DJ Tá ligado, mano Aí, ó Agora tá sinistro, mano Agora eu vou mostrar uma outra casa, mano Outra casa Outra favela Ah, esqueci de mostrar uma favela da... Em São Paulo, né, mano Se eu mostrar uma favela de São Paulo Já mostrei uma do Rio Mostrar só uma do Rio e uma de São Paulo E as outras a gente descobre no RP Demorou? Pra não ficar muitas informações aqui no vídeo Olha o tamanho dessa favela, véi Vai, dá pra fazer umas coisas loucas aqui dentro Quem for focar aqui, hein, véi Nossa, vai trocar um tiroteio, mano Cinco favelas dentro do... Meu amigo, véi Já volto, calma Uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Nossa Meu 38 tá sem bala, tio 38 tá sem bala, mano Quero nem saber Eu vou tentar roubar alguém Um novo jeito de roubar, tá ligado? Tem até... Ó, se você for fazer RP pra roubar Lembra disso aqui que você tem que fazer, irmão Ó, ó, ó Ó, você não vai entrar na favela e roubar alguém, né Seja burro Aqui eu só tô demonstrando pra você como é que vai roubar Ó, tem uns caras aqui, ó Eu já ouvi isso dando um papo aqui, tá ligado? Ó, ó, ó Ó Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, tio Que que é essa arma aí, caralho? Não usa essa arma aí, não, mano 38 tá carregada, tio 38 tá carregada Ah, bota no peito Bota no peito, bota no peito Bota no peito Calma aí, ô, caralho Vira de costas, vira de costas Bota a mão na cabeça, vai Mão na cabeça Isso, fica pertinho, irmão Fica pertinho Pra que tá longe Tá ocupado, porra Um perto do outro Não é perto de mim não, sua mula Aperta um do outro aí Aí, um colado com o outro Isso Faz trenzinha, exatamente Aí Boa Calma aí, mano Guys, pra roubar Os caras tem que tá com a cabeça pra cima Aí você vem aqui Dá um barra, tá legal? Aí dá um barra Revistar, ó Revistar, ó Chega no cara aqui com a mão na cabeça Ele tem que tá com a mão na cabeça, ó Revistei Olha o tanto de coisa que ele tem Tudo que eu quiser Eu pego e arrasto aqui pro meu lado, ó Só que eu não tenho espaço pra arrastar, ó Tão 400 quilos de negócio, ó Tá lá na favela É, mas cuidado aí, tio Cadê? Vai pro lado ali, vai pro lado ali Deixa eu ver o que que esse cara aqui tem Vai pro lado, tio Vai pro lado, com a mão na cabeça Boa Trabalhando aqui, meu parceiro Revistar Boa, boa, mano Gostei dessa mochila aqui, mano Bonita, pô Essa aí eu peguei do mano e presta Quem só, acho que eu tô com muita coisa aqui, tá ligado? Na mochila, mano Dá o pé, dá o pé, mano Deixa eu ver o outro aí rapidão Vai, 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 vai Vai, torpor, mano Vocês tão de fuzil, torpor, não sei isso De 38, mano Vai, 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 vai Porra, dinheiro é massa, hein, mano Dinheiro é massa, hein, tio Pô, trabalhei tanto Pega esse dinheiro aí, doutor Sorte, mano Tá com sorte que a mochilinha tá cheia, mano Vocês tão tudo de sorte hoje, tá ligado, velho? Pô, vocês me trancaram aqui, cara Aí, boa, boa, mano Valeu, valeu, mano Valeu aí pela carona aí, tio Valeu, valeu, irmão Valeu Meu Deus do céu, velho Puta merda, velho Ainda bem que ninguém viu, velho Ai, bati Isso, cai Boa, 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 boa Que bom que não foi só eu que caí, velho Meti o pé, tio É ruim Meti o pé, meti o pé, mano Só, tiozão Só, tiozão É ruim Vai pegar mais não, mano Meti o pé Roubei e meti o pé, tá ligado, velho? Já era Ah, tá vindo atrás Vem pegar, irmão Vem pegar, tio Pega não, pega não Ó, caralho, tá vindo as três mó atrás de mim, mano Que isso, tio Ó, vocês nunca vão fazer isso no RP, né, mano Vai entrar de pistola Roubar os caras de fuzil, pô Nunca faça isso Meu Deus do céu Que merda tô fazendo, velho Vou fugir tudo no RP aqui, tá ligado, guys? Não vou fazer nenhum anti-RP, não, velho Puta merda, caralho Vai, doido Nossa, cadê o paraquedas pra abrir? Nossa, mano Me escondi, me escondi, me escondi, me escondi Me escondi, me escondi, mano Já era, já era, já era, tio Ninguém sabe que eu tô aqui, não, velho Ninguém sabe que eu tô aqui, não, mano Ó lá, ó lá, ó lá Ninguém sabe que eu tô aqui, não, tio Cadê, cadê, cadê? Já era, já era Ó lá, os caras Ih, será que ele virou um passarinho? Já era, mano Já era, tio Já era, mano Vou dar um corte aqui É que eu vou mostrar as armas que tem, guys Mostrar as armas todas que tem E vou dar um tiro com cada uma, demorou? Já volto aqui, rapidinho Ó, guys, agora eu vou mostrar uma arma de cada vez, demorou? Pra você equipar arma aqui Agora também tá um pouco diferente, ó Quem joga no servidor Você vai clicar na arma e vai botar um Tá ligado? É uma arma que você quer equipar E vai arrastar ela pra cá, ó Tá vendo? E usar e já vai ficar Eu já botei AK Agora eu tenho que botar as balas de AK Vamos botar ali Tem 360 balas de AK Vou botar só 150 Eu quero usar 150 Eu pego aqui, arrasto E usar Ah, não deu Por quê? Por que que não deu? Por que que você não tá com a arma na mão? Você pega a arma na mão Agora você vem aqui de novo E arrasta, ó Usar Agora ela vai carregar a arma, entendeu? Agora vamos ouvir os tiros aqui da AK Se liguem, ó Vocês repararam que tá com eco? Eu botei um negócio diferente agora, ó Botei uma parada diferente, ó Vocês vão ouvir mais um eco do tiro, tá ligado? Essa aqui é a AK Essa daqui é a que a gente já usou É a 38, ó Essa é a 38 Agora eu vou botar outra arma pra vocês aqui Dá uma olhada, tá ligado? Agora a arma que eu vou usar, guys Se liga nessa arma aqui, irmão Olha o tamanho dessa arma, tio Olha o tamanho dessa arma que vai ter agora, mano Se liga, mano Vou botar agora as 250 balas Que é essa daqui, ó Usar Carregou Irmão, olha o tamanho dessa arma, tio Vou dar uma descarregada Tra porra, olha o eco que dá, mano Vai dar tiro por tiro, ó Vocês estão conseguindo ouvir um eco lá no fundo, ó Eu não reparei na cena Antigamente tinha os eco Mas eu acho que é causa desse modo de arma É áudio de arma, tá ligado? Áudio de arma, áudio de tiro, mano Top pra caralho, mano Aí, deu certinho, demorou? Agora eu vou testar aqui Agora a pistolinha, mano Ah, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? A bereta, mano A bereta é outro nível, tá ligado, velho? Deixa eu botar ela aqui, ó Olha o barulho da... Como é que fica a bereta, mano Se liga, hein Ó Olha o barulho, como é que fica o tiro Que isso, mano? Olha isso Mano, de longe dá pra ouvir esses tiros, ó Caralho, velho Ficou muito massa esse tiro aqui, velho Doido demais, mano Agora vamos pegar aqui Qual arma eu vou testar aqui de novo? Ah, vamos testar a parafal, calma aí Essa daqui é a parafal, mano Lógico, essa arma aqui é exclusiva da polícia, né, mano? Olha o tamanho dessa arma, tio Olha isso aqui, mano Se eu não me engano é do exército, né? Parafal Não sei, não sei Exército ou polícia, alguma coisa Ó, olha o tiro Nossa, o tamanhozão dessa arma, tio Caralho, velho Acho que as duas pode usar Bicho doido, hein, mano? Caralho Deixa eu mostrar mais alguma aqui Alguma minha aqui Não vou mostrar todas também, não, né? Para não ficar chato Descobrir também na RP, tá ligado? Tech-9, ousar Carregou, irmão Nossa, mano Olha isso, velho Essa arma é muito boa, velho Nossa, velho Vamos ver a primeira pessoa? Olha isso Caralho, ficou muito Porra, me tem testado com a primeira pessoa em todas, velho Olha isso Fica melhor para ver essa arma Aí, ó E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês Eu derrubando um helicóptero aqui A gente estava brincando aqui dentro, mano Eu consegui derrubar o helicóptero Se liga, depois vocês vão ver no final Fica até o final para ver, mano Deixa eu ver se eu tenho que mostrar mais alguma arminha aqui Que é interessante Já virou a pistola, não, pá Tem outras armas aqui, tá ligado? Mas eu quero mostrar para vocês no RP Se eu conseguir pegar alguma na mão, tá ligado? Não sei o que eu vou fazer, mano Vai saber, né? Energético, mostrei para vocês Dá para correr mais agora, velho Com energético Vamos descer aqui de boa Tranquilamente Repara, ó Vou correr aqui, ó Olha como é que eu estou correndo Ó, 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 ó Tá vendo? Aí vai cansar Se liguem, ó Vai demorar um pouquinho, mas vou cansar Vou ver, vou ver, ó Cansei, cansei, ó Cansei, o que que é? Fala aí Oi, irmão Eu sei que você me roubou aí, mano Não, te roubei não Nossa, você roubou nós aqui, mano Só deu susto só, pô Fala aí Pode crer então Mas é o seguinte, mano Vamos fazer as pazes aí, velho Depende, mano Abraçar? O que que é? Vamos fazer as pazes, porra Tá, vou fazer a paz então, mano Tá de boa, tá de boa Tá de boa, mano Aí, ó Porra, quase beijou, caralho Tá louco, hein, porra Tá perdoado aí, mano Pode crer, pode crer, porra Demorou Trouxa do caralho Aí agora, guys Vocês viram que eu cansei, né? Agora eu vim aqui, ó Bota aqui Em um Usar Porra, nem guardei a arma, tá ligado? Agora eu vou usar o energético E vou correr, mano Vou botar pra correr, tio Isso aqui é pra PVP zero, né? Tô ligado Que guarda essas porra aqui, mano Ó, ó, ó Agora eu vou correr, mano Agora eu vou correr pra caralho, ó Energético utilizado Vai chegar o momento Que eu não vou conseguir correr Ele vai avisar, quer ver, ó Olha o tanto que eu vou correr agora, hein, mano Ó Caralho, tio Dá pra dar uma fuga massa, tá ligado? Pra dar fuga a pé, né? Lógico, né? É o que eu tô falando Ó E não acaba, ó Tá vendo? Não acaba, não acaba, não acaba Deixa eu ver se dá pra chegar Até naquela lojinha correndo Vamos ver Eu não sei qual é o tempo que demora Isso é 30 segundos 40 Ó, tá vendo? Tô correndo ainda, tio, ó Acabou Agora acabou, ó É o efeito Mas mesmo assim eu tô rápido Até acabar a energia toda, ó Deu pra chegar aqui, ó Deu pra chegar aqui na lojinha Demorou? Deixa eu dar um corte aqui E mostrar outra coisa Ver se tem outra coisa que eu esqueci Calma aí Ó, essa daqui é a base da BOP, ó Quem for fazer RP na BOP Vai ter BOP aqui no servidor É lógico que vai ter, né, mano? Que tá no título aí também Que tem BOP Que tem... Título não, né? Tá na imagem aí, né? Tem caveirão Tem umas paradas tudo Tá ligado, velho? Não vou mostrar Quero que vocês vejam também no RP Mas a base aqui Eu vou mostrar pra vocês É tira aquela da Civil Só que aqui agora tá da BOP E também tem uma base Da Polícia Militar do Rio de Janeiro Lá no Rio de Janeiro, tá ligado? Também não mostrei muita coisa Lá no Rio de Janeiro Não quero mostrar muita coisa Que eu mostro na RP Cês tão ligado, né? E agora eu vou mostrar aqui Uma coisinha diferente também Que tem Que é o quê? No celular Cadê? Celulazinho Vou puxar aqui, ó Celulazinho Como é que eu acesso? Dá um Enter Pronto, acessou Agora no celular Você não consegue Enviar dinheiro Você vai ter que chegar Em algum caixa eletrônico E fazer transferência pra alguém, tá? Não tem como mais, tá ligado? Ó, o cara da BOP Tá entrando ali Vai puxar o carro provavelmente Dá pra você jogar, ó A gente vem aqui no Tetris, ó Pá, pá Qual é a polícia? Não tem nada não, velho Fala aí, tio Não tá dando na minha DP Fala aí, fala Eu tô jogando no Tetris aqui, pô Tetris? Ah, pô É, pode ir Eu só não sei como é que joga, tá ligado? Deve ser maneiro jogar Tetris Fica esperto no negócio aí, tio Que que é, irmão? Fica esperto aí Pena DP aí Ô, que porra é essa, caralho? Tá metendo louco, porra Caralho, velho Tem sorte que tá de farda Ah, quer tomar outro, porra? É, mano Tá metendo louco, hein, velho Trouxa Caralho, velho Pô, dá um tiro na sua cabeça Trouxa do caralho Essa parafala deve ser maneira, né, velho Que que é? Essa arma aí deve ser maneira Você tem carro lá pra me dar uma olhada? Tem, pode Deixa eu ver Você tem, né? Tem Vai buscar lá, seu trouxa do caralho Mete o pé agora, vai Safe, tá safe, tá safe, mano Porra, metendo louco Me deu dois socão, irmão Tava quem sou eu não, tiozão? Sou trouxa Aí, ó Aqui no celular, aqui, ó Cadê? Dá um enter Tem um Instagram, velho Tem uma parada do Instagram aí, ó Você vai poder criar uma conta Eu não vou criar aqui Também quero ver no RP Você vai poder criar uma conta Pra poder, tá ligado? Falar pros caras te seguirem Nessas paradas Vai ficar legal isso aqui, velho Dá até pra polícia investigar isso aqui Tá ligado, né, mano? Vamos voltar Eu só não sei ainda mexer muito no celular, tá ligado? Esse celular tá meio louco, velho Vou aprender também no jogo Acho que é só isso, só, mano Será que você vai gostar do videozinho? Foi só pra mostrar o servidor aí hoje Aí semana que vem, segunda-feira Já vai começar a nova série do canal Que é aqui E tem várias outras coisas Que você quiser ver É só entrar no servidor Sexta-feira já vai dar wipe E você vai poder jogar Eita porra Tá dando umas travadinhas aqui, irmão Então valeu, falou Agora fica com a partezinha do video Que eu falei pra vocês aí, mano Que eu meti bala no L, mano Lá na favelinha lá Que a gente tava agora Valeu, falou Até o próximo video E fui, tio E aí, caixar o inimigo A gente tem que caixar o inimigo A gente tem que caixar o inimigo Ah, inimigo encontrado Lá na frente Costa, quadrante esquerdo Um pouco pela latitude 125 norte Alvejado com sucesso Eu acho que não, né? Eu acho que não, né? Olha que safado Eu acho que não, né? Já não tem mais tiro aí, L Agora você vai cair, tio Vai, cai, Lisco Vai, vai, tio Inguicei o L Ih, morri Mentira Caralho, o L batu em mim, velho Puta Ah, eu inguicei o L, cara Que incidente É, velho Foi engraçado, mano Olha que do L se moveu Eita, porra Explodiu tudo ali, mano Nossa, se quebraram a parada, tio Tão revives daí, mano Porra, estão explodindo o JTN Estão explodindo tudo, mano Eita, porra, este ano